Eu falei para aqueles que eu queria falar sobre o afeto mais difícil que nós enfrentamos na vida, que é a angústia. Que é a angústia. A angústia é um afeto que a gente tem, que a gente sente, a gente não sabe a origem do afeto. Você sabe o que é medo porque você tem um objeto externo que te traz medo. Você sabe o que é ansiedade porque você está preocupado com alguma coisa que não aconteceu. Você sabe o que é raiva porque o vizinho passou perto do teu carro e quase riscou o seu carro. Você sabe o que é ódio quando você sabe que a tua sogra falou mal de você. Você sabe o que quer dizer alguns afetos porque alguns afetos é como cara e espelho. Eles têm um objeto externo que faz com que isso aconteça de você. Angústia é o único afeto que não precisa de objeto externo. Nada de fora para que desperte em nós a angústia. Angústia é um sentimento, é um afeto, uma emoção que aparece em nós independente de qualquer circunstância e qualquer situação. Angústia é o afeto dos mortais. Angústia é um sentimento que acompanha o homem desde o nascimento até a morte. Os grandes estudos falam que a primeira angústia a ser sentida é a angústia do nascimento. Quando o bebê está dentro do ventre materno, aconchegante, ele não tem que respirar por si, não tem que comer por si, não tem que pensar por si. Nada ele faz por si, tudo é via mãe e cordão umbilical. A partir do momento que a criança é expulsa do útero e se instala a primeira crise, a crise da existência, a criança começa a ter que respirar por si, ter que pensar por si, vai ter dores no seu intestino, nem o Lofital vai resolver direito. A criança começa a ter a primeira angústia, que é a angústia existencial. Não é à toa que ela nasce chorando. Então, o ser humano já nasce para a vida e já nasce para a angústia. Muito se estudou sobre a angústia, desde a filosofia e muito a psicanálise estudou sobre a angústia. E a angústia é a companheira do ser humano do começo até o fim da vida. O texto que nós vamos ler, que está aqui, vai falar de um homem, um homem que é o maior homem da história, que é Cristo, Jesus, 26, 36 de Mateus. Vai falar assim, em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane, prensa do azeite, Getsemane. E disse-lhe, sentem-se aqui enquanto for ali orar. Levando consigo Pedro e seus dois irmãos Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Angústia. Quando alguém diz para mim assim, crente não pode ter angústia, me diz então, Cristo não era crente. Crente não pode ter depressão, então Elias não era crente. João Batista não era crente, porque o João Batista se desesperou ao ponto de mandar perguntar para Jesus se é ele aquele que haveria de vir ou haveríamos de esperar o outro. Porque estava decepcionado com a própria ideia do Messias, aquele que tanto pregou sobre o Messias. Quando você pega a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai ver o ser humano passando por crises existenciais, crises filosóficas, crises pessoais tremendas e terríveis. Você vê um homem como Jó que disse, maldito o dia que eu nasci, melhor seria que tivesse morrido. Você vê um Jeremias que também disse a mesma coisa, maldito o dia que eu nasci. O que trouxeram a ideia para minha mãe de que um filho homem nasceu. Você vê um Elias que pede para si a morte. Você vê um Moisés descontente com a vida. Você vê um Elias triste, reclamando e dizendo para Deus, basta, não sou melhor do que meus pais. Você vê homens de Deus que perpassam pela história, que passam crises existenciais terríveis. Você vê o apóstolo Paulo sendo o maior apóstolo da era cristã. O maior apóstolo que trouxe a teologia da graça. Tendo crises existenciais terríveis na vida. Solidão, do desprezo, do abandono, da auto-miseração. Um homem que dizia, tenho prazer nas minhas fraquezas, tenho prazer nos meus infortúnios, tenho prazer nas minhas dores. Havia ali um sadismo e um masoquismo do próprio Paulo em relação a ele mesmo. Você vê homens de Deus que foram homens de Deus, as quais Deus usou com grande poder, que enfrentaram crises como eu e você. Ao ponto de o apóstolo Tiago dizer que Elias era um homem como nós, sujeitos aos mesmos problemas. No entanto, orou e a chuva caiu. Orou e a chuva não caiu. Mas era um homem semelhante a nós. No sentido de que era um homem terreno, um homem mortal e humano, tal como nós somos humanos. O que angústia é? Angústia é uma sensação esquisita, vazia, uma coisa no peito, uma agonia inesperada. Às vezes eu acordo e me sinto angustiado, não só eu como muitos. Aquela coisa que você fala assim, de onde vem esse negócio? Que coisa estranha, que treco esquisito que eu estou sentindo. Eu não estou tudo bem em casa, com a família, com os filhos, estou em ordem, minha vida está em paz, acordei muito bem, mas é uma sensação esquisita, é um nó no peito, uma dor no peito, é uma coisa estranha. Que você tenta decifrar e dizer o que é isto, e isso chama-se angústia. Isso chama-se angústia. É algo não lógico. Por mais que você tente pensar angústia, angústia nunca é lógica. A ansiedade é lógica. Estou preocupado pelos meus filhos quanto ao dia de amanhã. Aliás, o próprio Jesus falou sobre a ansiedade. A ansiedade se refere à preocupação quanto ao dia de amanhã. Eu costumo dizer sempre assim, ansiedade é excesso de futuro. E depressão é excesso de passado. O que é depressão? Excesso de passado. Fardos que se acumulam dia após dia na vida. Fardos, depressão, abaixamento de nível. O que é ansiedade? Excesso de futuro. E digo e brinco sempre assim, o diabo ou a vida nos faz viver na bipolaridade. Ou extremamente preocupados com as coisas que não aconteceram, que é o futuro. Ou presos àquilo que já aconteceu, que é o passado. Não posso mudar, porque não volto lá. E não posso viver, porque não cheguei até lá. E não vivo hoje. Porque eu estou preso no amanhã, ou estou preso no ontem e não vivo hoje. Portanto, o maior filósofo da história, Cristo disse, basta a cada dia o seu mal. Quer dizer, o segredo para você viver, viveu hoje, viveu agora. Então, você sabe que a ansiedade é uma preocupação com, tanto é que é a palavra pré-ocupar-se, ocupar-se antecipadamente com algo que não aconteceu. O medo, você sabe o que é o medo. Ó, na empresa, mandaram 30 embora, e meu nome está numa lista de 100. Ó o medo presente, ó a ansiedade presente. Isso é medo, isso é ansiedade, isso é pavor. Nós temos algo que nos ofereça isso, mas angústia não. Não é lógica. Por que que eu estou sentindo isso? Eu estou em paz, eu vim do culto ontem à noite, eu tomei a ceia, eu orei, Deus me abençoou, tudo em ordem da minha vida. Mas há um sentimento, uma sensação, há uma coisa esquisita dentro de mim que não sei de onde vem. Do grego, a palavra é angor. E do latim, augustus. E é interessante, do francês a palavra angústia. Do francês se referia a um policial que pegava um assassino ou um ladrão na rua, e enfiava ali na garganta um rato. Ele pegava um rato, enfiava na garganta, e o rato não descia e não saía. E o cara morria asfixiado de angústia. Aí surgiu no francês a palavra angústia, que é asfixiar. Aí a visão da palavra angústia no francês, é como se você estivesse em um local como esse, e as quatro paredes começassem a se fechar, comprimindo e você fosse esmagado nesse quarto. Isso é angústia. E é isso que nós sentimos, essa asfixia. Essa falta de ar. Esse batimento cardíaco esquisito e lógico. Essa sensação de que as coisas vão se fechar, e eu não tenho ar para respirar. Eu estou perdendo minha própria capacidade de respiração. Sendo assim, angústia é um sentimento ou um afeto que aperta o peito e a alma. Eu não gosto de falar de sentimento, porque sentimento é diferente de afeto. Afeto, ele aparece e nós não conseguimos dominar. Ele aparece, ele surge na gente. A gente pode até direcionar pensamentos, mas sensações ou afetos, eles aparecem. Eu acho que eu nunca vou deixar de sentir raiva. Tem crente que acha que a gente vai ficar tão santo que a gente nunca vai mais sentir raiva. É impossível não sentir raiva. Mágoa. Nossa, mas crente não sente mágoa. Quem diz que não sente mágoa? Nós sentimos mágoa, nós sentimos ódio, nós sentimos amargura, nós sentimos esse sentimento. E nós sentimos umas coisas, nós podemos nem dizer o que nós sentimos. É, o cara já viu, ele já entendeu já isso. Nós temos sensações esquisitas. Que se falar o que a gente sente, vão dizer, não é crente. A gente continua sendo crente. A questão não é eu sentir ou não sentir, experimentar ou não experimentar. É deixar com que isso me domine. Paulo diz assim, tudo me é lícito. Mas eu não vou deixar com que isso me domine. Então, se eu estou na rua andando com um carro, e o cara passa na minha frente no trânsito, e quase bate no meu carro, eu vou levantar a mão para ele e dizer assim, Deus te abençoe. Eu não vou sentir vontade de cantar louvores. Eu posso expressar por fé um louvor. Quando a minha esposa, ou quando eu para ela, ou ela para mim, faz alguma coisa que eu não gosto, eu não vou dizer assim, nossa como eu sinto amor por você. Não, eu vou sentir raiva. Eu sinto raiva. Eu sinto amargura. Eu sinto tristeza. Eu sinto. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa ruim, péssima. Eu tenho raiva de crente, de pastor, que fala que a gente não pode sentir mais isto. Nós podemos sentir, e nós sentimos. O próprio Jesus vai para a cruz, ele começa a entristecer, se profundamente angustiar-se. E ele era o cara. Se olha a Jesus e estuda a Jesus como um ser humano, que tal como ele era, porque ele era Deus, mas ele agia como homem. Chama-se união hipostática. Ele era 100% Deus, mas ele agiu como homem. Ele sentiu tristeza, ele sentiu raiva, ele sentiu angústia, sentiu sono. E ele começou a se entristecer diante de uma coisa, do inesperado, ou diante da própria morte. Lá em João 13, ele orou, o pai disse, pai, Eu queria pedir para o senhor, será que seria possível o senhor me livrar desta hora? Mas se foi para esta hora que eu vim, pai. Nós sentimos, nós experimentamos, nós vivenciamos isto. Angústia é uma das coisas mais opressoras da humanidade. Não é à toa que nós estamos vendo e assistindo um número enorme de pessoas se suicidando. Uma pessoa que se suicida é uma pessoa que não suporta a sua própria angústia, a angústia existencial. Eu li a frase de um filósofo francês, esses dias, que dizia o seguinte, Quando a esperança da morte é a minha única saída, acabou a minha vida. Porque a pessoa não se suicida, como aconteceu agora de um pastor se matar, outro pastor se matar. Brasília, o número de policiais que estão se suicidando, enorme. Policiais se matando, enorme. Quantos pacientes vêm para a clínica porque tentaram suicídio? Eu estou com um rapaz que tentou cinco vezes suicídio. Eu quase falei para ele, não posso falar para ele isso. O cara, se não é bom, nem vai morrer. Agora, a cada sessão que eu trago com ele, estou há uns seis meses com ele, eu pergunto assim, e aí, como está a questão do suicídio? Nunca mais pensei. Eu acho que ele desistiu, nem o diabo que é o cara. Nem a morte que é o cara. Cinco vezes tentou se matar da maneira mais terrível possível. Nem conseguir se matar, conseguiu se matar. Porque angústia é aquela falência humana de que nada mais tem saída. E o suicídio é a porta mais rápida para a gente vencer a angústia. E quem se mata não quer se livrar da vida ou do problema, quer se livrar da dor, que é maior do que qualquer coisa. Não é matar-se porque vão me matar, vão me matar porque eu não suporto a dor. Eu tenho paciente que chega no consultório cortado todas as partes do corpo. Cortadas. Todas. Tem uma paciente minha que chega e ela puxa a blusa, agora não mais, ela puxa a blusa e diz, olha o que eu tentei fazer essa semana. Como se fosse bonitinho de... Eu quase falo assim, nossa, quantos furinhos novos você tem essa semana. Tentei me cortar essa semana, me matar. Claro que eu vou investigar o porquê disso. Mas aí eu digo, e como que é para vocês? Ela diz, porque a dor que eu sinto por dentro é tão forte, que a dor no corpo é pequena, diminuta. Cortar-se é menor do que a dor existencial. O que é angústia? É uma dor existencial. O que faço? Quem sou? Para onde vou? Por que estou aqui? Porque nada dá certo em minha vida. Angústia. A diferença do susto é que é um estado suscitado por um perigo que não se espera. E do medo que vem de uma situação esperada. Mas angústia é sempre existencial. Põe isso em tua cabeça. Angústia não precisa de um objeto externo para manifestar-se. A angústia ela é existencial. Você sente. Você acorda de madrugada com uma angústia estranha, esquisita. Você vai orar e diz, meu Deus, que coisa, o que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Será que é o diabo que está atuando? E como o crente pentecostal já bota a culpa em todo o demônio. E começa a expulsar demônio de toda a parte possível. Da samambaia, do comigo ninguém pode. Das partes de São Jorge. Que tu vai expulsando. Chega no espelho e olha e diz, sai no amor de Deus. Era ela. Porque ela começa a ficar demonologicamente achando que tudo é demônio. Como se essa angústia viesse do demônio. E se esquece que é uma angústia existencial. Faz parte da existência. Quem foi a primeira pessoa no mundo a falar sobre angústia, além da Bíblia, é claro. Foi Kierkegaard, um filósofo dinamarquês do século XIX. Que ele disse assim, a angústia é uma vertigem do possível. E é sentida apenas quando o sujeito é forçado a fazer a escolha. Uma escolha que põe em marcha o conjunto da sua existência. Ao ponto de lhe fazer perceber o nada. Sabe o que ele está falando? Vou mudar porque filósofo ele fala muito difícil. Quer dizer, é o seguinte, a angústia é quando você está diante de fazer uma escolha. E você vê diante da escolha o nada. O vazio. O niilismo. O que vem pela frente. Aí vem a angústia. Por isso que as pessoas têm angústia perante a morte. Qual que é a angústia fundamental do ser humano? É a angústia da morte. O que os filósofos existencialistas falavam da angústia? Que o ser humano vive para a angústia e nasce para morrer. Que entre o nascer e o morrer existe a vida. Mas que todos nós estamos, nascemos para a morte. Ele já diz isso. Nós nascemos para a morte. E o fato de nós nascermos, nós nascemos na angústia porque um dia vamos morrer. E por isso que o não cristão perante a morte tem uma angústia incontrolável. Porque está perante o nada. Sabe o que é o nada? É o nada. É o nada, é o nada. É o que Nietzsche chamou de nilismo. Do vazio. Do vazio absoluto. Do absurdo. É o nada. Bem, Santo Agostinho disse o seguinte. Se me perguntarem o que é angústia, ele disse. Eu sei o que é angústia. Mas quando me perguntam do que se trata, já não sei o que é e nem como explicá-la. Lacan, que a gente estuda bastante, disse assim. Angústia é um afeto que não engana. Que aparece. Heidegger, que foi outro fenomenologista, exidencialista alemão, disse. Angústia é a disposição fundamental que nos coloca perante o nada. Perante a vida. O nada. O que é a vida para eles? Nada. O que vem amanhã? Não sei. O que existe depois de sairmos oculta? Que não sei. O que temos pela frente? Não sei. Esse não sei é o nada. Esse nada nos angustia. Angústia pode vir de tantas partes possíveis. Agora, o que eu descobri. Eu vou andar um pouquinho por causa do tempo. Não quero me deter. Estudo dentro da igreja durante quase um mês. Mas assim, angústia, ela é prima e irmã da ansiedade. Onde está a angústia, está a ansiedade. É carne e unha. Onde tem angústia, tem ansiedade. Eu não sei quem puxa uma ou quem puxa a outra. Eu acho que elas dizem o seguinte. Vou me manifestar no Aquiles hoje. O que vai manifestar? A angústia. Eu vou junto com você. Eu vou pegar o João hoje. Vou pegar o João o quê? Com ansiedade. Eu vou com você. A angústia e a ansiedade, elas estão andando juntas uma com a outra. Elas se manifestam ao mesmo tempo. Porque quem está angustiado está ansioso. Ansioso por quê? Por aquilo que eu não sei e não tenho controle. Não tenho controle. Não tenho controle da vida, do governo, das pessoas, do que pensam, do que falam, do que dizem, da economia, da política, do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha mulher. Eu não tenho controle sobre o nada. E se eu não tenho controle sobre o nada, aí está a ansiedade. Por isso que uma das doenças que mais tem crescido nos últimos tempos são duas particularmente. Primeiro é o pânico. E segundo é a depressão. A depressão hoje não é a doença mais forte do mundo. Mas dizem que daqui a cerca de 20 anos ela vai superar a doença que mais mata, que é o coração. O que mais mata hoje é o coração. Mas a depressão está surgindo tão fortemente que ela vai transformar-se no futuro como a doença que mais mata o ser humano. Eu recebo de monte na clínica pessoas que trabalham. E quem trabalha aqui com mercado financeiro, trabalha aqui com empresa, que tem que cumprir meta, tem que cumprir alvo. Banco, tem que vender tanto por mês. Você não tem ideia de quanto a gente está depressiva, cansada, porque tem que cumprir meta. A meta era vender 500 mil no mês. O patrão chega e muda. Tem que vender um milhão no mês. Essa menina pegou um paciente novo pela primeira vez, que veio de Limeira para atendimento, que está extremamente angustiado. Por que angustiado? Porque ele é gerente de um grande banco na cidade e ele tem que cumprir uma meta de milhões e tem que abrir tantas contas novas. Ele tem que conseguir tantos clientes novos. Ele tem que conseguir tantos planos de saúde novo. E ele tem que lutar por isso. E se não lutar, fim do mês, o gerente geral coloca o nome de todos os gerentes e diz, você ficou em último lugar. E pode perder o emprego. Olha a angústia suscitada. Porque a sociedade transforma a gente num objeto para que a gente viva e faça e ganhe para que esses senhores sejam ricos e milionários e andem de helicópteros. Na verdade, nós nos transformamos para a sociedade consumista, alienada e capitalista em escravos. Nós continuamos escravos. Esse cara dizia bem o seguinte, eu morava numa casa 10 por 30, paga, arrumadinha, bonitinha, minha mulher e meus dois filhos. E aí eu cresci no banco, me tornei gerente, comprei uma casa num condomínio muito maior. A casa tem, no total, construção e terreno 520 metros, um sobrado lindo, maravilhoso, com piscina. Porém, eu vendi a casa, financei esta e tenho que pagar. Aí tenho que ganhar. Porque se eu não for mais gerente e cair de cargo, eu não consigo manter essa casa. Então eu me sacrifico para que a minha vida tenha uma vida melhor, mas eu estou angustiado e pensando até mesmo em suicídio. E crente, não estou falando de gente ímpia. Por quê? Angústia. E o perigo é quando a gente é conspurcado, é comprado, é enlaçado e alienado por esse capitalismo. Tem que ter a roupa da moda, tem que ter o carro da moda, tem que ter o cabelo da moda, tem que ter a igreja da moda, tem que ter tudo da moda. E você se doa e se mata para você ter tudo da moda e você morre e não desfruta do que você tem. Porque é o que diz o Eclesiastes, trabalha, trabalha, trabalha para o outro e não desfruta do seu próprio trabalho. Esta é a sociedade que a gente vive e por isto que a doença mental é construída na sociedade que a gente vive. Eu vim da roça, na roça comia, tomava leite da vaca, você comia o queijo branco, tomava café da lida mesmo. Você tinha uma vida maravilhosa, você não tinha televisão, você tinha aquele rádio antigo, você era feliz, não sabia. Você vem para a sociedade, você tem que ter o tênis da moda, é o Nike Choque. É? O carro agora é o HB30. O 20 já ficou para trás. O seu celular, o meu era o iPad 1, agora tem o iPad 39, tem o iPhone 26. Você tem que ter, porque quem tem, mostra. Porque nós vivemos uma sociedade de aparência. Hoje nós não temos mais a sociedade de ética. É de estética, é o que se mostra, é o que se mostra ter. E aí para você competir nessa sociedade, você tem que ter, ter, trabalhar, fazer, 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 campear, lutar, lutar. Nem que você morra. Aí a tua mulher fica cheia da herança, casa com o moço jovem e você foi e morreu. Fedeu-se. E eu digo sempre, brinco, viúva quem vai. Porque quem fica está carando na mão. Aconteceu isso lá em Rio Claro. Uma mulher me reclamava tanto que o marido trabalhava de monte, tinha barco de praia, tinha casa na praia, tinha iate, tinha casa, tinha dinheiro, caminhonete e tal. Mas ela não podia usufruir de nada, porque o cara só trabalhava, trabalhava, trabalhava e reclamava, reclamava. Um dia ela me ligou em casa cedinha e disse, fulano, teve um infarto. Eu disse, como ele está? Morreu. Quero ver seu velório. Tal, fui para o velório. Chego lá, a mulher, só faltava colocar um esparadrapo na boca, para não rir tanto, que ela estava rindo. Ela estava feliz, nunca vi, viúva feliz. Foi tomar um cafezinho lá e disse, graças a Deus, pastor, estou livre dessa praga. Voltou para o caixão, colocava a mão e ficava, ai meu Deus, quanto tempo foi de carinho, de amor. E eu disse, falsa, safada. Se eu falasse para ela, eu vou orar, ele vai ressuscitar, ela me matava. Me matava. Aí o que aconteceu? Casou. Agora o namoradão dela pega o iate do cara. Caminhonete do cara. A casa na praia do cara. E o cara morreu. Foi-se. Só trabalhava e nunca desfrutou do que tinha. Porque é isso que o mundo faz com a gente. Aí você reclama, nossa, não tenho tempo para nada. Minha vida é tão corrida. Olha como que eu faço. E para que você faz tudo isso? Para quê? Aí você reclama que é, ai como eu sinto tanta angústia. Por que será? Bom, vou para Jesus para eu concluir com vocês. Jesus sente angústia. E a Bíblia vai falar algumas coisas, como ele faz na hora da angústia. A primeira coisa que eu vejo no texto bíblico é, ele não foge. Porque nós vivemos um tempo de hedonismo, de busca de prazer e evitação da angústia. O que é esse mundo? Busque o prazer e evite a angústia. Eu posso buscar o prazer de muitas formas. Usando droga. Que é a maneira mais clássica disso. Bebendo, me embriagando. Ou tendo casos extras conjugais, para que eu possa me aliviar de tanta angústia na minha vida. Porque eu trabalho de segunda a sábado sem parar. Chego em casa, é uma briga. Eu tenho paciente que fala para mim assim, eu saio de casa às sete. Chego às nove da noite. Quando eu chego em casa, minha mulher está dormindo. Meu filho está dormindo. Eu trabalho de segunda até sábado. Domingo, nós somos dois estranhos em casa. Eu sento a mesa para almoçar com ela, ou jantar, qualquer coisa. E eu não conheço mais minha mulher, porque eu nem vejo meu filho mais crescer na vida. Porque eu sou escravo do capitalismo. Tenho que ganhar, 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 ganhar. E aí eu arrumei uma amante. Por que eu vim para a terapia? Porque eu estou com uma amante. Quem que é amante? A moça que trabalha comigo na empresa. Ou a vizinha da minha empresa. Ou a vizinha. Porque é a minha amante. Porque eu fico mais com a amante do que com a minha mulher. A sociedade nossa é uma sociedade que sempre está colocando para você, busque o prazer a todo custo. E evite angústia. Não encare angústia. Porque é dor. Angustiar é ter dor. Angustiar é ser moído por dentro. E Jesus não inventa. Jesus podia inventar uma campanha evangelística. Pedro, Tiago e João. Vem cá. Pois não, senhor. Anuncie no Facebook, no Instagram. Chama o pessoal da igreja. Vamos anunciar. Vamos fazer sete semanas de cura interior. Eu vou pregar na Galileia, Judéia, Idumeia, Pereia. Em todo lugar. Eu vou pregar. Por que Jesus? Porque eu estou muito angustiado. E eu não consigo ficar sozinho comigo. Porque é duro você ficar com você. Ficar com a sua própria angústia. Tem que sermoer e dizer. Estou angustiado. Eu tenho que inventar. Você conhece gente que nunca está sozinho na vida? Casal que está sempre com gente na vida. Vai no banheiro e tem que levar um amigo junto. Segura o papel gênico. Só é amigo para fazer isso. A pessoa não consegue ficar junto um com o outro. Não consegue ficar cara a cara consigo mesmo e consigo mesma. Uma coisa que eu amo em Jesus é que apesar de todo o movimento que ele tinha com um monte de gente. Ele tinha a capacidade de estar só. E inúmeras vezes você vê Jesus só. Só com quem? Só com ele. Só consigo. Só com a sua dor. Com a sua angústia. Com a sua missão. Com o seu ideal. Ou com o que as pessoas diziam dele. Ele estava só. Capacidade de estar só. E dizer. Preciso me autoavaliar. Pensar. Refletir. E ele chama Pedro, Tiago e João. Não inventa nenhuma campanha evangelística. E diz. Preciso ficar perante o pai sozinho. E ficar cara a cara com essa minha angústia. De onde vem essa minha angústia? Chama Pedro, Tiago e João. E diz. Minha alma está triste. Segunda coisa que eu acho linda em Jesus Cristo. Faz anos que eu estudo esse texto bíblico. Tudo mais eu aprendo. Jesus tinha companheiros. Jesus tinha gente na qual ele podia contar. Dizer estou angustiado, ore. É legal porque a Bíblia não diz. Gosto da Bíblia por causa disso. Não diz assim. Fiquem aqui e orem por mim. Dizem. Fiquem aqui e orem comigo. A diferença entre orar por é uma coisa. Orar com é estar junto de. A gente tem muito pouca gente que ora com a gente. A gente tem gente que ora pela gente. Orar com a gente. É alguém que põe a mão no ombro da gente e diz. Vou orar com você. Fico pensando esse pastor que se matou agora no Brasil. Que se suicidou. Que a mulher encontrou ele numa varanda. Morto. Se autodestruiu. E está sendo comum o pastor se matar. E ele mandou um áudio dizendo. Não explicando o porquê. Mas contando da pressão que ele tinha diante dos outros. E pergunto. Ele não tinha alguém que ele podia sentar. Tomar um café. Conversar e dizer. Cara, estou cansado da vida. Cara, eu estou afim de chutar o pau da barraca. Cara, eu não aguento mais crente. Cara, eu não aguento mais aquela irmãzinha dizer. Que profetiza para mim. Ora para mim. Cara, eu não aguento. É verdade. Tem umas pessoas na igreja que a gente não suporta. Aqueles não é assim. Só eu sou assim. Mesmo porque se ele falar. Ele manda embora da igreja. Aquela pessoa que acaba o cu. Depois de uma cena maravilhosa. Te abraça e diz. Ai pastor. Toda noite eu olho por você. Que bênção que o senhor é. E você sabe que pelas costas. Ela é trucida. Eu sei. Não tem aqui. Eu sei. Aqui não tem. Aqui vocês são santos, gente. É uma comunidade santa, gente. É só lá em O Claro. Eu digo. Deus. Por que tem que aguentar isto? Por que tem que aguentar a gente falar do pastor ladrão? Me informar para ter que ouvir isto? Sabe? A gente precisa de gente com a gente. Angústia. A gente precisa de gente que diz. Estou cansado. Não aguento mais. Porque se todo mundo que diante de um suicídio resolvesse conversar com alguém. Ele aliviaria a sua carga e não falasse a besteira. Ele chamou três amigos com ele e disse. Minha alma está triste. Agora, sabe o que é o problema, queridos irmãos? É a gente se achar que diante de vocês. A gente é tão super-homem que a gente não tem isto. Porque tem pastor, tem profeta, tem apóstolo, tem semideus e quase Deus. Pai apóstolo, vicário de Cristo. Que não pode nem sequer mencionar. Porque as pessoas têm uma imagem idealizada de que ele é um homem que nem pum solta. Não é. Estou no shopping um dia, outro dia, no casamento. Estou lá de bermuda e regata. Sou muito esculachada com o que eu uso. Sou tranquilo. Não estou em lugar público assim que nem vocês. Estou lá. A moça disse. Nossa, pastor. O senhor usa bermuda? Eu disse. Até cueca eu uso, filha. Tem gente que acha que o pastor não solta pum. Quando ele solta um gás, é uma unção santa. Respira, diz. Hum, lírio dos vales, rosa de saron. Hum, bálsamo de giliade. Hum, ela malabaia. E cabacataia. Pastor solta pum. O pastor tem mau hálito. O pastor tem cc. Estou em uma igreja, um dia eu pregando, acabou o culto. O pastor, um cara de 2 metros e 54 de altura. Um negão forte. Me deu um abraço. E eu fiquei aqui nele. Mas aquilo estava e gambarou o todo. E ele me apertava e dizia. Deus usou você com poder. Eu comecei. E disse. Enche, senhor. Enche, senhor. Não era espírito santo. Era o cheiro. Que tem gente que acha que a gente, meu Deus. Olha, o pastor é santo, é perfeito. Se passar uma mulher, lá chega toda churda, labaia. O pastor está morto. A gente é normal, mais ou menos. A gente tem raiva, tem tristeza, tem angústia. Decepção, frustração. Problema financeiro, emocional, familiar. A sogra do pastor chega em casa também. Mas a gente constrói uma imagem perante vocês. E quando vocês olham para a gente, diz. Este homem bebe água destilada. Não, filhos. Eu gosto de ser o que eu sou. E na igreja, eu tenho uma identidade com a igreja. É tão legal. Porque as pessoas sabem quem que eu sou. Eu não passo uma visão do que eu não sou. Porque esses que mais se escondem atrás dessa idealização de pessoas. São os mais safados. São os pedófilos. Os adúlteros. Basta ver aqueles pastores lá do Rio de Janeiro. Que foram presos. Que as mulheres andavam com as roupas. Vocês viram essas mulheres? Com as roupas assim. Eu vou contar para o seu negócio. Estava em São Paulo, numa feira de pastores. Eu e minha mulher. Aí chega uma moça da igreja do Calvário. Tirador do Calvário. Foi para essa igreja. Com aquela roupa desse tamanho. Tudo fechado. Chega e diz. Pastor Nilson. Vou te mostrar o meu pastor que eu conheci. Agora que esse é o pastor. Aquele pastor que ficava com preso lá. Esse é o meu pastor. Comentei ele. Ele olhou para a minha mulher e disse. Tu é uma morena bonita, hein? Ele nem falou. Passe, senhor, pastor. Olhou para a minha morena. Você está rindo, né, Via? Não foi só a morena. Foi a minha morena. E esse cara fazia cada orgia sexual. Que só Deus sabe o que fazia. Porque bota uma imagem do que não é. Por isso que eu gosto de Jesus. Ele era o que ele era. Entrou no templo. Deu o maior pontapé. Quebrou com tudo. Falou mesmo. Chamava o cara de raça de vírgula. De hipócrita. E não tinha problema nenhum. Sem ficar. Ai, não posso falar. Porque eu tenho que ser político na igreja. Não. Vou falar o que eu penso. Jesus era autêntico. No que ele falava. Do que ele vivia. Ninguém nunca ia se surpreender com Jesus. Porque ele era o que ele era. Tanto é que ele diz. Eu sou o que sou. O ponto. Essa idealização é medo de que as pessoas saibam que eu tenho um problema. É claro que Jesus não contou um problema para a multidão. Ele contou para três. Você tem três amigos? É difícil, não é? É difícil. Ok. Indo mais um pouco adiante. Prostou com seu rosto em terra. E orou. E fala com o pai. Terceira coisa da angústia. Ele vai a Deus. Ele vai a Deus. Ele vai chegar para Deus e dizer. Senhor, eu estou aqui angustiado. Eu estou triste. Será que seria possível o Senhor afastar de mim esse cálice? Que não é a morte. Mas é o horror da morte. É o horror diante da morte. Sabe que é o cara ter que enfrentar a morte. Irmão, eu nunca morri, graças a Deus. Eu imagino para a pessoa que está morrendo. O que acontece diante da morte? Eu sei que você tem Jesus. Também tem Jesus. Imagina se não fosse verdade o que nós cremos. Imagina o que é ir para um lugar que você nunca foi. Que é o além da vida. Você crê. O que nos sustenta o que é? A nossa fé. É ou não é? Alguém voltou e contou para você? Está morrendo. E agora, Senhor? Se tiver algum pecado que eu não confessei. E por isso que uma pessoa morre, ela conta todos os pecados da vida. Confessa até o que ela nunca percou. Eu tenho um senhor da igreja com quase 90 anos de idade. Estava morrendo. Me deu um alzheimer. Alzheimer não. Deu um derrame no cara morrendo. E estava ruim mesmo para morrer. E aí ele chegou, a mulher dele. Cinquenta e tantos anos de casado. E contou que teve um caso com a irmã dela. No começo da vida. Cinquenta e tantos anos atrás. Meu Deus do céu. Amonheça num xingone de santo. Morreu. E ela disse, vai em paz. Guardou um serenho há mais de cinquenta anos. Mas ele contou e confessou para não ir para o inferno. Sabe lá onde ele está. É o pavor. É o horror. É o horror diante do nada. É o horror diante do desconhecido. É o horror diante do que eu não sei. É o horror diante daquilo que eu não tenho controle. Angústia é um horror diante do que eu não tenho controle. Eu não tenho controle. E se há uma coisa na vida que eu tenho aprendido aqui. Eu não tenho controle de nada. O único controle que eu tenho é da minha atitude em relação a você. Mais nada. E olha lá. A vida da gente é uma vida que a gente não tem controle. Você vai no médico e descobre um caroço. Câncer. Dá um AVC, morre. Dá um infarto, morre. Acontece uma desgraça. Eu não tenho controle sobre o inesperado. Sobre o impossível. A Bíblia diz, ó a profundidade das riquezas. Quão insondáveis são os seus juízos. E quão impenetráveis são os seus pensamentos. Por isso que para a psicanálise, para a filosofia, a psicologia, a angústia não tem solução. Não tem. Por quê? Porque a única pessoa que dá solução à minha angústia é Deus. Por isso que Ele vai perante o Pai. Ele chega, fala com o Pai e se submete. Ele não exige. Ele não discute. Ele não briga. Em Hebreus 5 diz que por causa do amor que Ele tinha e por causa da obediência que Ele tinha, Ele submeteu-se à cruz. Ele foi ouvido e o Pai não o livrou. Nem sempre Deus vai livrar a gente de situações angustiantes da vida. Porque a gente que é um cristianismo aqui, temos um Deus previsível, um Deus que a gente possa controlar, gente. Um Deus que a gente possa controlar, meus irmãos. Deus, o Senhor faz isso. Deus, o Senhor muda isso. Deus, o Senhor muda o meu marido, a minha mulher. E Deus não é assim. Deus não é um boneco. Deus não é um fantoche. Deus não é um ser manipulável. Deus é Deus. E os planos de Deus são maiores do que os nossos planos, queridos. Ele não chega e impõe, como a gente vê hoje nessa teologia da prosperidade. Eu determino que Deus faça isso. Eu exijo que Deus... Você não tem direito nenhum de exigir. Você é servo. Servo submete. Pai, eu gostaria que o Senhor afastasse de mim essa angústia. Mas se o Senhor não afastar, seja como o Senhor quer. Eu me submeto. Agora, mais uma coisinha. Só conta mais duas e a gente chega para aqui. Quando Ele volta, onde estão os amigos? Gente, durante a vida inteira eu estudo esse terço bíblico. E um dia Deus estava estudando de novo e Deus falou para mim assim. Sabe o que acontece, filho? No final, no final, quando você está angustiado, o seu problema é entre eu e você, você e eu. Sabe por quê? Eu vou contar para você. Por quê? Porque por mais que você possa contar a tua angústia para o outro, ela é a tua angústia. Ou tu jamais vai dimensionar a dor interior que você tem. Não espere que as pessoas entendam a sua dor, quando elas não têm essa dor. Ah, mas eu já passei por isso. Você passou por isso? Mas a dimensão da dor é diferente. Você não pode chegar para alguém que perdeu um pai e dizer, ah, eu sei o que é perder o pai, porque eu perdi o pai. Mas a sua relação com o pai é diferente da sua relação com aquele outro pai. Cada um tem uma dimensão de angústia. Deus não chamou a minha mulher para sentir a minha angústia, porque é a minha angústia. Ela pode estar ao meu lado, junto de, comigo, mas saber o que eu sinto, só eu sei. Não dá para transferir. Eu posso falar para você, estou angustiado. Eu posso dizer, estou triste, Luiz. Mas a tristeza é minha. Por isso que você pode dormir enquanto eu vou lá orar. Por isso que você pode ir em uma festa quando o outro está doente. Ah, mas olha só que eu falei para ele que estava com uma angústia. Ele foi na festa e eu estou aqui sofrendo. Mas você quer que ele morra com você? Porque a gente quer gente que assuma a angústia da gente e que sinta igual a gente e que fique sofrendo igual a gente, gente. E sabe o que é o mais sério de tudo isso? É que tem gente que não compartilha a angústia. Ele transfere para o outro a responsabilidade da dor. Transfere para o outro. Porque Jesus me ensina que ele não transfere, ele compartilha. Mas ele vai orar. Portanto, se eu pedir para vocês, irmãos, orem por mim, porque eu vou pregar amanhã numa igreja, se vocês não orarem por mim e Deus me usar, o problema não são vocês, sou eu. Porque quem tem que me preparar, sou eu, não vocês por mim. Ninguém pode comer por mim, ninguém pode respirar por mim, ninguém pode viver por mim, ninguém pode pensar por mim, ninguém pode crescer por mim. A igreja é um bando de gente que fica transferindo para o outro uma coisa que tem que ser dele. E aí entra o casamento. Porque você quer que o marido ou que a mulher entenda, compreenda uma coisa que só você sabe. E é o conflito, sabe o que é o conflito? É a cobrança. Você não me ama? Você não gosta de mim? Você não se importa comigo? Olha como que eu estou, eu estou sofrendo, a minha angústia, a minha dor. Eu sei, mas o que eu posso fazer? Eu quero que você sentisse que eu estou sentindo. Olha que... Não é isso? Não é isso? É isso. Porque a gente quer que o outro sinta o que não vai sentir. Aí troca de casamento. E de pastor então? Porque as pessoas vão transferir para o pastor tudo aquilo que eles querem e esperam da vida. E se o pastor não corresponde às expectativas do outro, é mundo de igreja. Estou vindo para a igreja, comunidade, esperança, esperança em Peracicaba. De quem você vem? Já estive em 17. Aqui eu encontrei o lugar certo. Mas não é problema. Porque ele vai transferir para aqueles um monte de coisa e não vai ser suprido. Como eu digo transferir até sexualidade. Jesus não transfere, gente. Ele compartilha. Ele compartilha, mas ele vai orar. Ele vai buscar, ele vai aclamar. que no fundo, no fundo, o problema é entre você e Deus. É entre você e Deus. E você só cresce quando você está entre você e Deus. Sabe o que acontece nas famílias quando o filho vai para a terapia, por exemplo, Aquiles? E fica a mãe no meio, o pai no meio, o tio no meio, o avô no meio. O rapaz nunca vai crescer na vida. Porque sempre tem gente no meio entre ele e o crescimento. Tem que deixar a pessoa experimentar, viver, às vezes quebrar a cara como o pai do filho prontico, gente. Para experimentar, vivenciar e crescer, meu querido. Vou concluir com você. Vigie e olhe. O Espírito está pronto. Ele faz isso três vezes. E três vezes os discípulos estão ali. Agora, o que eu acho legal é tudo isso. Não fala aqui, mas fala em Lucas. Você pode abrir para mim, querido. Lucas, capítulo número 22, 43. Aqui eu vou encerrar com você. Lucas 22, 43. Lucas, isto. 22. Olha só, 43. Lucas é o único cara que fala que Jesus chorou e orou e as gotas transformaram-se em sangue. Porque Lucas era médico. É o único que fala sobre isso. E Lucas é o único cara que fala que quando ele orou e o pai o ouve desabir o 43. E apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Outra versão fala que o confortava ou que o animava. Olha o que eu vou dizer para você. quando todos os relacionamentos humanos falharem contigo Deus não vai falhar com você. Quando os teus amigos não te entenderem Deus vai te entender. Quando os teus amigos íntimos que você compartilhou a tua dor virarem as costas e dormirem Deus vai dizer eu estou de pé eu não durmo eu não vacilo. Quando mesmo as pessoas as quais você entregou a sua intimidade usou a sua intimidade contra você e jogou para todo mundo ouvir a sua intimidade Deus dirá eu estou contigo. Quando o teu Pedro o teu Tiago e o teu Jão te abandonarem Deus dirá eu mando o meu anjo que vai te confortar. Sabe o que eu posso imaginar? Jesus no chão chorando lágrimas de sangue suor em sangue falando com o pai e a Bíblia diz que do original grego aqui ele brada ele clama ele grita intensamente não é uma oração assim oh pai estar aqui não é um berro é um clamor um clamor forte é um clamor de angústia porque angústia é um clamor do desespero irmãos angústia não é um clamor assim oh Senhor estou tão triste hoje estou angustiado não Deus meu Deus meu por que me desamparaste ao grito de angústia dele na cruz Deus meu interessante que eu fiz estudo sobre esse assunto quando ele se refere na cruz ele se refere às vezes ao pai e às vezes a Deus e quando ele se refere ao desamparo ele jamais se refere ao pai porque o pai nunca o abandonou mas Deus o abandonou porque ele era homem não como filho de Deus porque o pai não abandona a gente e aqui ele ora e eu fico imaginando o seguinte quando ele orava o anjo chegou ajoelhou colocou as mãos sobre ele e disse filho o teu pai manda dizer para você que eu tenho que ir para a cruz você tem que morrer para esse povo porque se você não for para a cruz esse povo não vai ser salvo você veio para este momento filho vai nós estamos contigo os anjos estão contigo o plano vai ser concretizado Deus arquitetou o plano você lembra disso que Deus te explicou o plano que você deveria vir e morrer por toda a humanidade filho o que você está sentindo é que o pecado de toda a humanidade está recaindo sobre você está se cumprindo Isaías 53 ele fez recair sobre ele o pecado e a transgressão de todo o homem filho vá em frente filho não desvie filho permaneça filho continue os anjos estão contigo e ao terceiro dia eu vou te relembrar a história você vai ressuscitar e você vai ser assunto ao pai e você vai sentar-se à direita de Deus pai com poder e majestade filho você vai superar isso filho o pai está contigo filho não desanime quando tudo der errado para você Deus dirá não te mandei eu não tem mas eu estou contigo eu sou teu Deus eu sou tua força e os anjos vão te servir e os anjos vão te acompanhar e os anjos vão estar do seu lado e você vai ter o consolo de Deus então presta atenção vou encerrar com isso o consolo da angústia não vem do homem vem de Deus não espere do homem eu quando sinto angustiado e eu me sinto angustiado todos os dias quanta opção a coisa eu preguei na igreja sobre esse assunto na igreja tem um rapaz que se chama Marquinhos você conhece o Marquinhos Marquinhos é um regente da música ele não é bom da cabeça e ele não é bom ele tem um problema de cabeça muito sério e eu preguei sobre a angústia passou outra quinta-feira e subi no meu escritório e falou para mim assim pastor eu falei oi Marquinhos você não pregou sobre a angústia eu preguei eu orou e eu fiquei bom eu falei que bom Marquinhos mas voltou eu falei para ele assim cara por isso que a briga diz que até os loucos entendem a verdade é porque ele entendeu que a angústia volta porque a tristeza volta porque a ansiedade volta porque o medo volta não que eu não acredite não estou falando de cura gente eu só entendo que vai ter cura sabe aonde na eternidade não pense mal de mim não não pense mal de mim por quê? porque seria tão bom se nós pudéssemos exorcizar e matar essa angústia em nós e nunca mais nós sentimos angústia só que não ia ter sentido a vida porque é a angústia que me faz voltar para Deus na clínica minha a minha clínica é a clínica da angústia a pessoa só vai para a clínica porque ela tem angústia e eu pergunto como posso ajudar? disse não estou bem estou com problema com a minha mãe com o meu pai com o meu namorado com o meu esposo minha esposa estou numa angústia terrível uma dor uma ansiedade é isso que traz para a clínica e eu não vou ter tempo para isso mas eu peguei a Bíblia Gênesis Apocalipse quando o povo de Deus sentia angústia sabe o que eles faziam? ir buscar Deus quando Cristo tem angústia que ele faz? ir buscar Deus a cura da angústia tem que ser diária amanhã vou acordar eu vou sentir ansiedade de novo por isso que Jesus disse basta a cada dia o seu mal o que ele está falando é que todo dia você tem um mal para enfrentar esse mal pode ser o medo pode ser o pavor pode ser a angústia pode ser a ansiedade pode ser tudo esse dia eu tenho que enfrentar de novo então amanhã eu vou acordar eu vou sentir angústia o que eu vou fazer? pai de novo o negócio abortou a terapia é isso a pessoa volta senta senta ali e fica um problema traz um novo problema nossa mas eu não consigo esquecer coisa ai eu fico até cansado de falar para você a mesma coisa sempre não calma fala ai sai e diz ai que maravilha sessão foi maravilhosa o senhor me ajudou bastante não ajudei nada ela falou ela elaborou ela pensou não sou eu que cura ninguém não sou eu não o idiota é aquele que acha que ele que cura não o pastor pregou o pastor Nils foi lá e pregou oh glórias angústia foi embora faz 20 meses que não voltou mais esse cara é bom hein não sou eu não gente é Jesus então vai voltar quando voltar chama ela angústia vem cá um pouquinho só ansiedade pode entrar junto comigo vamos ajoelhar pai estou eu e minhas duas irmãs aqui angústia e ansiedade elas voltaram então eu estou aqui para orar para o senhor não tenho controle de nada estou cansado estou abatido então eu estou aqui para dizer para o senhor o senhor é meu Deus o senhor me basta preciso aprender a viver contente em toda qualquer situação o senhor é minha alegria minha paz você abriu o zóio angústia foi embora foi para o teu canto onde vocês estão vocês nem concordaram comigo na oração foi embora até o fim da tarde elas voltam quando ela voltar você pega ela de novo vamos falar com Deus porque angústia ansiedade são duas pessoas teimosas elas vão insistir com você até a morte você quer ficar livre mesmo eu vou lá para você ficar livre uma mulher me procurou disse pastor não aguento mais a vida estou com tanto problema tanta aflição tanta angústia queria que Deus me libertasse minha irmã eu vou orar para a senhora e botei a mão nela e orei com fé nunca orei com Deus na minha vida naquela noite ela teve um treca e ela morreu morreu fui no velório dela preguei foi uma benção no velório dela aí eu contei irmãos orei com ela ontem ela morreu hoje à noite se alguém está com muito problema eu vou orar para você você nunca mais vai ter problema na vida porque minha oração aqui é poderosa para você vem aqui eu vou orar ninguém quis oração mas eu disse para ela eu garanti para ela você nunca mais vai ter angústia só que ela morreu então eu vou orar para você você não vai ter mais angústia aflição preocupação pavor nada ela tem a certeza que você é salvo porque vai bater a bota nós não vamos ficar livre dela e se alguém te prometer se algum coach te prometer ou uma culta ou um pastor ou um apóstolo ou uma profetisa profetada que você vai ficar livre de tudo isso denuncie no PROCON não é verdadeiro isso propaganda enganosa propaganda enganosa porque porque Jesus diz no mundo tereis aflições Paulo diz todos os que querem seguir a Cristo vão poder ser perseguições puxa eu pensei que o cara ia aqui hoje orar o Cristo não viu o cara eu ia orar aqui hoje e orar pela angústia eu ia ficar livre não eu vou dar um chá de gelo em você não vai ficar livre mas dou para você um caminho vai ao Pai e todo dia que essa angústia voltar o Pai vai dizer estou contigo vou te ajudar filho você não tem o controle de nada não tenho mesmo Pai eu tenho eu movo o rei estabeleço o rei eu mudo tudo eu faço o que eu quiser porque eu sou Deus você crê em mim? creio então o controle é teu e eu vou cumprir a tua vontade aí você vai viver de bem com a vida aí quando chega angústia e ansiedade você canta você ora e convida as duas para fazer um coral com você um trio com tralto soprano e o baixo vamos cantar queridas mas que música? qual música? do Naldo? do Stangy Chororó? ah sem contar né aquele pessoal que gosta de música de sofrência é o crente 50 reais é o crente 50 reais gosta de música de sofrência levanta de manhã e fica lá ouvindo a música da Samara e Maraíza como que é? Samara e o que mais? você que sabe você que viu Samara e aqui ó peguei Deus revela Deus revela Deus revela eis que te digo filho minha joga fora o CD Samara e Maraíza Maraíza ou Maraíza? fala agora irmã é garçom troca o DVD porque não sei o que ela ia dar só aumentar e o 10% como que é isso mesmo? ah e o 10% aumenta troca o DVD aí é música de sofrência evangelha aí vem os crentes evangelha você é música de sofrência eu sou um pobre peregrino estou morrendo nesta vida Deus está longe estou sofrendo morra como tem crente que gosta de música de corno não é verdade? não eu brinquei na igreja 50 reais a moça foi esperta não foi verdade? porque ela ela pegou o cara no motel onde ele foi na Lua de Mel e ela chegou lá no ato olha que cena patética cena patética não sei o que lá é que que é o seu futebol chegou lá pegou no ato e deu 50 reais para pagar a conta uma chifrada 50 reais eu disse cara a moça foi sábia ela fez a desgraça o sucesso ficou rica com a música e eu passei por isso nem para isso eu tive coragem de fazer uma música não foi com ela claro desculpa aí só que o meu caso não era 50 reais devia ser uns 1.500 reais irmãos bola para frente cabeça erguida canta louvores exalte o senhor clame o nome dele joga fora esse CD de sofrência evangélica também Cassiane tem umas músicas da Cassiane dá vontade de morrer e aquela sabor de mel e o sabor de mel minha vitória ódio de mel ai esgó aí é uma música que fala comigo fala do que da sua sofrência você gosta de ficar sofrendo não muda seu disco levanta a cabeça e diz eu vou servir ao senhor ela vai voltar a angústia mas eu vou botar no lugar dela todo dia até morrer quando você morrer pode falar claramente nisso pode falar o que eu falei você não vai ter mais angústia a não ser que você for para a eternidade sem Deus aí vai aumentar a angústia aí ferrou aí danou aí você vai lá com o Lula com a Marisa com o Temer com o Tiago Evara Fidel Castro você vai lá tudo com eles lá vai cantar a vida inteira sofrendo mas caso contrário no céu não entra mais isto então até lá nós vamos sofrer aqui mas aguenta um pouquinho mais porque Deus dará vitória a todos nós não quero enganar você quero que você seja bem realista volta a angústia volta para Deus Deus vai te ajudar aqui está difícil chama o Aquiles vou dar um conselho para você faz um almoço bem gostoso um jantar um café convida ele fala Aquiles um café um almoço maravilhoso para você aqui toma aqui depois que ele comer fala assim estou angustiado Aquiles ora por mim ele vai orar para você vai ser duas coisas boas ele vai orar para você e vai comer ele vai-se da sua casa nossa estou melhor pode ligar para ele amanhã já e agendar almoço e refeição um por dia vai economizar ele vai trocar o carro dele e pagar o livro dele e a Dani não vai ter que cozinhar porque eu estou sabendo que ela é uma excelente cozinheira Deus abençoe aleluia